Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um Marche S 1.0 Flex do ano de 2014. Ele é um carro com para-choques na cor, faróis de milha, neblina, já vem com calotas. É um carro muito bem conservado, com manual e chave reserva. Agora eu vou mostrar para vocês a parte interna. Possui vidros elétricos, travas elétricas, banco do motorista com ajuste de altura. É um carro muito bem conservado. Possui airbag duplo, ar-condicionado, limpador e desembassador. É um carro completinho. Possui retrovisores elétricos. Agora eu vou mostrar para vocês os bancos traseiros. Possui vidros elétricos nos bancos traseiros. Os bancos traseiros também possuem encosto de cabeça. Está bem bonito mesmo. Vou dar um foco aqui atrás. Agora eu vou mostrar para vocês o porta-malas dele. É um carro com baixa manutenção. É um carro bastante econômico. Para você que está procurando um carro para a família, para o dia a dia ou para o trabalho. Ele vai te atender muito bem. Visite nosso site, você-de-carro.com ou ligue 019-3243-6665. É só classificar os negócios, negociando veículos e fazendo amigos.